Pontualidade em alta. Este ano, os aeroportos brasileiros tiveram menos voos atrasados. Os principais aeroportos brasileiros tiveram menos atrasos no Carnaval deste ano do que em 2012. No feriado desta semana, 92,5% dos voos foram realizados sem atraso, enquanto em 2012, 90,8% dos voos foram pontuais, incluindo voos domésticos e internacionais. Ainda, os voos com atraso acima de 30 minutos tiveram uma queda de 22,6% em comparação com o Carnaval do ano passado. Sob a coordenação da Secretaria de Aviação Civil, Infraero, ANAC, Receita Federal e Polícia Federal, as companhias aéreas realizaram ações com reforço de funcionários e manutenção preventiva de equipamentos. A Operação Carnaval continua até domingo, dia 17, nos dez principais aeroportos do país.